Senhor Presidente, em exercício, deputado Wagner Montes, senhoras e senhores deputados presentes, saudando os novos parlamentares que vêm pela primeira vez ou retornam à nossa casa, como, por exemplo, aqui em plenário, deputado parceiro de lutas Gilberto Palmares, que a gente acolhe com muito prazer, deputado Aramis, que vem para casa pela primeira vez, seja bem-vindo, deputado Silas Bento, da minha bancada do PSDB, oriundo de Cabo Frio e adjacências, e o deputado Marquinho Figueiredo, que novamente retorna ao plenário da casa. Sejam todos muito bem-vindos. Mas, senhor Presidente, por que pedir para discutir a matéria? O projeto de lei 2307 de 16, de autoria, deputado André Correia, ele está incluindo um parágrafo segundo no artigo 18 da lei 6470 de 2013. Esta é a lei que definiu a possibilidade da existência de organizações sociais na área do meio ambiente, na área dos esportes e da cultura, deputado Carlos Mink. Quando esse projeto de lei, que se tornou lei, veio à casa, eu me dei, ao deputado Valdeck, que eu produzi com a minha mancada mais de 30 emendas. Algumas poucas foram acatadas e outras rejeitadas. Assim posto, me acho o direito de ter emendado o projeto para verificar a possibilidade de algumas dessas emendas se fazerem presentes agora. E, ao mesmo tempo, lembrar que, apesar, deputado André Correia, de existir a lei do incentivo fiscal, deputado André Correia, aos esportes e à cultura que a lei das organizações sociais abriga, no termo de acordo assinado entre o governo do Estado e a União, que todo o parlamento conhece, porque garimpou no Facebook, porque o governo do Estado não teve a cortesia e a obrigação de publicá-lo no diário oficial, eu consegui, deputado Valdeck, porque consegui pela internet, garimpando no Facebook. Isto é um desrespeito imenso ao parlamento. Mas, neste acordo, lá está escrito dois tópicos que nós aqui estamos lutando há muito tempo. Um é que cesse a concessão de benefícios fiscais, enquanto durar o termo de acordo. E que se reveja os mesmos para ver se o setor empresarial está honrando as contrapartidas. E porque, além disso, além disso, tem também a decisão do Ministério Público, decisão do juiz que acatou a denúncia do Ministério Público, para que tais procedimentos fossem também paralisados. E, em matéria jornalística, do dia de anteontem, verificamos que a Secretaria de Esportes e Lazer continua a praticar o benefício fiscal para promover atos que, muitas vezes, não tem mais do que 30 pessoas. Então, queria chamar a atenção por esse aspecto, porque já tem uma legislação superveniente mandando para tudo. E, inclusive, daqui a pouco, estará instalada uma CPI nessa Casa. Segundo, é que este tema, organizações sociais, hoje é um tema pecaminoso, porque é inconcebível, inconcebível, que nós tenhamos, hoje, 2 bilhões de reais de contratos na Secretaria de Saúde. E o Parlamento Fluminense, quando aprovou o Orçamento para 2017, aprovou uma emenda que já tinha sido acordada, inclusive, com o Secretário de Saúde, para que, paulatinamente, os contratos de organizações sociais fossem sendo cancelados e transferidos para a Fundação Estadual de Saúde, até que pudesse ter novamente concurso público e plano de cargos e salários para fortalecer a área da gestão por administração direta da Secretaria de Saúde. Essa emenda foi aprovada praticamente por unanimidade e o governador e o governador vetou, vetou, como não tivesse nenhuma preocupação com os gastos públicos, como não tem, porque voltou atrás de uma decisão correta de reduzir as secretarias de 20 para 12 e voltou para 18 secretarias, exatamente para tentar, via os suplentes, construir uma maioria nessa casa para tentar aprovar o pacote de maldades número 3, porque o 1 e 2 já foram para o ralo. Senhor presidente, desculpe ter passado o meu tempo, mas encerro aqui a discussão.